Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus, meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um agradecimento especial a cada um de vocês que nos ajudaram na realização da festa da colheita. Compraram a cartela, estiveram presentes ontem, no domingo, dia 7, participando, almoçando lá no Salão Paroquial. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Muito obrigado pela sua generosidade. E vamos pedir a intercessão de Maria, que ela esteja conosco, passe à frente. Abra o nosso coração, para que nós possamos acolher a Palavra de Deus, que será meditada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra do Senhor. Hoje, a Palavra que nós iremos meditar está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos de 8 a 12. Ouçamos as palavras do Senhor. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar, e notando que tinha fé para ser curado, Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico, Caríssimo irmão, caríssima irmã, na atividade missionária de São Paulo, muitas vezes ele realizou sinais, milagres. Não exatamente ele, mas Deus por meio dele, por meio da sua pregação, por meio da sua vida. E no texto que nós ouvimos hoje, do livro do Ato dos Apóstolos, Paulo está em Listra, e nesta região ele cura um homem paralítico, coxo, que andava mancando com dificuldade desde nascença. E a população dali começa a pensar que Paulo era Júpiter e Mercúrio, junto com seu companheiro que lá estava, Barnabé. E isto não é uma novidade nos nossos dias. Facilmente a gente confunde as coisas. Facilmente a gente manifesta fé naquele ou naquela que é instrumento de Deus. Quando na verdade a nossa fé precisa ser manifestada em Deus. É em Deus que nós cremos. É em Deus que eu creio. É para Deus que nós rendemos louvores. E não para aquelas pessoas que são instrumentos do Senhor. Não que nós devamos tratar tais pessoas com pouco caso, né? Com desprezo ou fazendo pouca conta destas pessoas. Não. Se alguma pessoa é instrumento de Deus, nós devemos de fato cada vez mais querer ficar próximo, próxima a esta pessoa. Mas sempre tendo na nossa mente, no nosso coração, que nós queremos ficar perto desta pessoa, porque ela traz Deus para nós. E aqui no texto que nós ouvimos hoje foi ao contrário. As pessoas queriam colocar Paulo e Barnabé como deuses. E na verdade eles eram instrumentos do Senhor. Instrumentos do nosso bom Deus. E a nossa fé não pode ser confundida com isto. Achando que alguém porque traz Deus para nós, ele é alguém superior. Não. O serviço a Deus nos coloca como servo dos outros. Ou seja, nos coloca como servidores dos outros. Paulo e Barnabé também. Tanto é que na sequência do texto, eles vão ficar constrangidos diante daquela situação de quererem oferecer sacrifícios a eles. Não. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, é em Deus. É no nosso Senhor Jesus Cristo. É no Deus Pai. É no Deus Espírito Santo. Os santos da igreja, a exemplo de São Paulo e São Barnabé, foram instrumentos na mão do Senhor. Foram homens e mulheres que colocaram-se a serviço de Deus. E por isso nós queremos proximidade com eles. Por isso nós queremos comunhão com eles. Por isso nós queremos proximidade com a Virgem Maria. Porque ela foi a serva do Senhor. Ela se colocou como instrumento de Deus para realizar a vontade de Deus. Mas a nossa fé é em Deus. A nossa fé é no nosso bom Deus. No nosso bom Pai. No nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que a proximidade a um santo, se eu tenho uma devoção à Nossa Senhora. Se eu tenho uma devoção a São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, da nossa paróquia. Isto, em hipótese alguma, me impede de ter uma fé firme em Deus. Ao contrário. Quando eu sou próximo de um santo. Quando eu sou próximo de uma santa. Quando eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Isto só me aproxima mais de Deus. Quando os meus amigos me levam para Deus. Mais próximo do Senhor eu estou. Quando eu sou amigo espiritual de algum santo da igreja. São Paulo. São Barnabé. Como nós ouvimos na palavra que foi proclamada. Isto só me torna mais próximo de Deus. Então não tenhamos medo. Nem receio. De ter proximidade. De ter amor. De ter uma devoção por algum santo da nossa igreja. Mas tenhamos sempre em nosso coração a convicção de que todos eles, inclusive Nossa Senhora, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, foram um instrumento na mão de Deus. Para atingir outros corações, para atingir outras almas e levar mais e mais pessoas para Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto é para Deus. Mas a nossa comunidade é a comunidade dos santos. E quanto mais próximo aos santos nós estivermos, mais próximos a Deus nós estaremos. Por isso vamos pedir hoje a benção do nosso bom Deus, através dos santos da igreja, através dos homens e mulheres que trabalharam para que o Evangelho, para que a Palavra de Deus chegasse até nós, até você, até mim, até todos aqueles que nós conhecemos. Que o nosso bom Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.